Pessoal, pode começar. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a indústria 4.0. O grupo sou eu, Vinícius Eclundi, e tem o Rocine comigo. Pode passar aí? Bom, mas o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é um conceito que vem representando, nesses últimos anos, uma automação industrial e uma evolução no termo de inteligência artificial e tecnologia. Com isso, ela está trazendo muitas coisas que estão evoluindo com o passar do tempo e que serão faladas um pouco mais para frente, mas em exemplo seria a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a computação em nuvem, e todas elas têm o objetivo de promover a digitalização das empresas e, com isso, melhorar os processos e aumentar a produtividade da mesma. Pode passar aí? Então, mas quais são essas tecnologias? Essas tecnologias estão divididas em nove pilares tecnológicos. Eu vou falar eles em ordem. A gente começa ali com o mais importante, que é a inteligência artificial, que está aplicada em quase tudo daí. A inteligência artificial, ela faz uma aplicação de análise avançada e técnica baseada em lógica, incluindo o aprendizado de máquina, que é quando você ensina para a máquina o que ela tem que fazer, e com isso ela pode interpretar eventos e já se adiantar do que ela vai fazer. E ela também pode analisar tendências e comportamentos de sistema. Aí depois tem a computação em nuvem, que é a distribuição de serviços computador-servidor, que serve de armazenamento, banco de dados, software, análise, rede, e isso funciona como inteligência para a internet. Com a utilização de memória e a capacidade de armazenamento dele, você dá para fazer um cálculo com todos os computadores hospedados em data center, proporcionando recursos flexíveis e economia na escala. A computação em nuvem permite às empresas também acessar recursos computacionais abundantes como serviço a partir de distintos dispositivos remotos, por exemplo, um celular, um tablet, e dessa forma eles podem evitar gastar tanto, fazer um alto investimento em equipamentos e uma equipe de suporte, sendo que eles já vão ter tudo remoto no celular ou em qualquer celular, tablet, qualquer coisa que eles possam andar por aí com isso na mão. O Big Data é uma abordagem para atuar em dados com maior variedade e complexidade, que chega em volumes crescentes e em velocidades cada vez maiores. Isso pode ser usado para resolver problemas de negócio e esses conjuntos de dados são tão volumosos, tem tanta coisa nisso, que um software tradicional de processamento não vai conseguir rodar isso. Então é para isso que a gente precisa do Big Data, que ele é mais parrodão para rodar tudo, e dá para a gente usar umas técnicas de estatística nele e de aprendizagem de máquina também, para ele poder extrair toda a informação relevante aos negócios. A cibersegurança é um conjunto de infraestrutura de hardware e software que é totalmente voltado para a proteção mesmo dos ativos de informação. Qualquer informação que você tem na empresa é um ativo importante para ela, que em último caso pode ser vazado, e a cibersegurança tenta agir fazendo uma proteção para que qualquer ação suspeita que possa ocorrer, ela entre em ação e cancele. A internet das coisas é a interconexão entre os objetos, por meio de uma infraestrutura habilitadora, por exemplo, eletrônica de software, sensores. Com a capacidade de computação distribuída e organizada em rede, com a internet das coisas você pode fazer uma coisa, conversar com a outra e se interligar tudo. A robótica avançada aqui, no caso ele está como robôs autônomos, é totalmente a evolução do que a gente tem de robôs, que eles podem interagir viscamente com as pessoas ou seu ambiente, e eles são capazes também de mudar o seu comportamento com base em sensores que são colocados nele e a programação que você coloca. É a integração de sistemas, é a união de diferentes sistemas de computação e aplicação de software, física ou funcionalmente, para atuar como um todo coordenado e possibilita a troca de informação entre os sistemas. Isso permite à empresa dar um olhar um pouco mais abrangente sobre o seu negócio e com essa informação, em tempo real, ela pode ver todo o processo produtivo dela influenciando a tomada de decisões gerenciais que ela vai ter, de uma forma mais rápida e com decisões mais estratégicas. Aí, sistema de simulação. Utilização de computadores e conjuntos de técnica para gerar modelos digitais que descrevem ou exibem a interação complexa entre várias variáveis estreitas de um sistema. Isso vai imitar os processos do mundo e tudo que você colocar ali, ele vai simular que aquilo é um sistema que ele está no mundo. E a digitalização, ela consiste no uso de tecnologias digitais, que é para transformar processos de produção, de desenvolvimento de produtos e modelos de negócio. Isso, ele se faz visando a otimização e eficiência dos processos industriais. E com essa transformação, ela abrange muitas coisas, por exemplo, projetos e implantações de planos de digitalização, sensores e até tratamento de dados. Isso torna tudo mais rápido e mais eficiente. Pode passar. Bom, os benefícios alcançados com a implantação das indústrias 4.0 são muitos. O uso das tecnologias digitais na indústria permitiu aumentar em cerca de 22% em média a capacidade produtiva de micro. Pequenas e médias empresas dos segmentos de alimentos, bebidas, metal mecânica, vestuário, calçados. E muitos ainda acreditam que falar de indústria 4.0 é falar de ferramentas complexas, extremamente caras e que somente grandes empresas com atuação internacional têm acesso ao novo modo de produção. E isso já é uma realidade. Hoje em dia, mesmo que esteja engatinhando, já está muito presente em quase todas as empresas. Os desafios da indústria 4.0 no Brasil. O desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil envolve desafios que vão desde os investimentos em equipamentos que incorporem essas tecnologias, a adaptação de layouts, adaptação de processos e das formas de relacionamento entre empresas ao longo da cadeia produtiva. Criação de novas especialidades e desenvolvimento de competências, entre outras. O cruzamento de informação que permite conectar o pedido de compra à produção e à distribuição de forma autônoma, sem que pessoas precisem tomar decisões a todo momento, por exemplo, exigirá novas formas de gestão e engenharia em toda a cadeia produtiva. Poucas empresas estarão preparadas para enfrentar todas essas mudanças de uma vez. Existem, por outro lado, milhares de empresas que deverão participar do processo de difusão dessas novas tecnologias, de acordo com suas trajetórias, suas capacitações e suas estratégias. Nesse contexto, o foco de uma iniciativa visando ao desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil deve ser o de empresas que, mais cedo, entrarão no novo paradigma e estimular as demais a apresentarem sua inserção na nova onda, sob risco de não conseguirem sobreviver no novo ambiente competitivo. Além disso, a indústria 4.0 contribui para uma maior participação do país nas cadeias globais de valor. Os impactos da indústria 4.0 no Brasil Como mostra na imagem, apesar de notar uma qualidade muito boa, redução do custo de produção, um aumento de produtividade, ganho de qualidade no processo produtivo e um retorno financeiro. Também, algumas pesquisas realizadas por diversas consultorias têm estimado os impactos que o avanço da digitalização da economia poderá ter sobre a competitividade do Brasil. A Accenture, por exemplo, estima que a implementação das tecnologias ligadas A internet das coisas deverá impactar o PIB brasileiro em aproximadamente 39 bilhões de dólares até 2030. O ganho pode alcançar 210 bilhões de dólares caso o país crie condições para acelerar a absorção das tecnologias relacionadas. O que depende de melhorias no ambiente, de negócios, na infraestrutura, programas de difusão tecnológica, aperfeiçoamento, etc. A McKinsey estima que até 2025 os processos relacionados à indústria 4.0 poderão reduzir custos de manutenção de equipamentos entre 10% e 40%, reduzir o consumo de energia entre 10% e 20% e aumentar a eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Além desses impactos, haverá toda uma série de possíveis consequências da disseminação e da consolidação da indústria 4.0 que exigirão uma nova concepção de política industrial para o Brasil. A redução das vantagens comparativas expures que tenderão a ser solapadas pelos ganhos de produtividade decorrentes da adoção das novas tecnologias, com a possibilidade de redefinir fatores determinantes de localização de investimentos produtivos. Segundo, a ampliação da cooperação entre agentes econômicos, cujas operações serão cada vez mais integradas. E terceiro, o reforço da competitividade que se estabelece entre sistemas produtivos que incluem empresas, fornecedores, clientes e ambientes. Também tem o estabelecimento de novos modelos de negócios e de inserção nos mercados com a possível redefinição de setores de atividade econômica. A ampliação também da escala dos negócios e o surgimento de novas atividades e novas profissões que demandarão adaptações no padrão de formação de recursos humanos. Agora a gente vai colocar um vidinho, depois a gente fala mais sobre ele. Está saindo som? 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 A indústria 4.0 é caracterizada pela integração das diversas tecnologias, tanto físicas quanto digitais. Então estamos falando do ponto de vista de analytics, de computação cognitiva, de robótica, de IoT, todos esses conjuntos que fazem a transformação para a indústria 4.0. No Brasil nós tínhamos aproximadamente 100 executivos e nos diversos setores de segmentos, como indústria financeira, indústria automotiva, indústria de serviços. Então tem uma diversidade de indústrias muito grande. O propósito da pesquisa era identificar, tanto do ponto de vista de mudanças estratégicas, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de pessoas e até mesmo no ambiente social, o que esse reflexo da indústria 4.0 traria para estas empresas. O entendimento da quarta revolução industrial é muito mais do que simplesmente tecnologia. Ela passa por um novo mindset, por uma nova condição de interpretar o negócio tecnológico. Do ponto de vista estratégico, que é um dos principais aspectos que a pesquisa capturou, o que a gente viu primeiro é que vai haver uma mudança do modelo de negócio decorrente dessas transformações. E nós vimos, inclusive, que no Brasil essa preocupação que essa mudança vai trazer é até maior do que nas demais empresas do mundo. As empresas aqui no Brasil têm uma preocupação até maior do que as outras empresas no mundo em relação ao risco cibernético. Quando a gente fala de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, as ferramentas são muito importantes. Notadamente as ferramentas de TI que são as responsáveis por esse avanço. Dois aspectos que chamaram a atenção em relação à tecnologia. Primeiro foi como é que essas empresas estavam preparadas desse novo modelo de tecnologia em relação a clientes e fornecedores. O que a gente viu é que menos de 30% das empresas hoje estão preparadas, de fato, nesse novo contexto de relacionamento com clientes e fornecedores. O outro tópico que a gente perguntou de tecnologia é o nível de melhoria de eficiência. Enquanto que globalmente quase 50% das empresas entendem que elas já estão preparadas para esse novo modelo de eficiência, aqui no Brasil a gente também tem menos de 30% em relação a isso. Então tem uma distância em relação a esse uso de tecnologia, principalmente do ponto de vista de melhoria de eficiência quando comparado às empresas globais. A indústria 4.0 trará certamente impactos positivos. No ambiente industrial, primeiro, a competitividade a nível global, no caso do Brasil, é não perder esse trem, poder competir com o resto do mundo em condição de igualdade. Segundo, a customização, alta customização, a ponto de você ter o seu produto no tempo que você quer e como você quer, e novos perfis profissionais. No caso de força de trabalho, tem alguns aspectos relevantes que a gente observou. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente viu que mais de 90% das empresas consideram que estão fazendo todos os esforços necessários para já adequar essa força de trabalho a essa nova realidade. Em contrapartida, nas empresas globais esse índice é menor. Em compensação, existe uma preocupação maior lá fora em relação à adequação desse novo modelo de negócio. Por quê? Vamos mudar os formatos de contrato de trabalho, você vai ter uma situação específica da qualificação dessa mão de obra, você vai ter profissionais com tipos de competência diferentes que hoje você não tem. Então, essa preocupação nos parece até maior lá fora do que aqui. A indústria brasileira tem que tomar uma decisão. Ou nós vamos ser seguidores, ou nós vamos ser protagonistas. E isso é a questão que se coloca na mesa agora. Ou a gente parte definitivamente com um projeto sério de nível educacional, que será complementado por competências tecnológicas, para que a gente não perca esse ritmo do mundo. Não é uma questão de modismo, é uma questão de sobrevivência. Muitas vezes as empresas confundem um pouco em relação a que a mudança tecnológica, a indústria 4.0 é só uma adoção de novas tecnologias. Não, ela é uma mudança do cenário econômico, ela é uma mudança da estratégia de posicionamento. Essa transformação, no nosso entendimento, ela é muito grande. Em alguns setores ela já acontece claramente, em outros ela vai afetar indiscutivelmente. Então, não é mais uma questão de se ou não vai afetar, mas é quando e o impacto que isso vai gerar. Bom, com esse vídeo a gente está tentando mostrar que, mesmo que tenha algumas empresas já que estão correndo atrás do prejuízo para seguir esse padrão da indústria 4.0, tem muitas que ainda acham que isso é só futuro e não precisa correr atrás agora. Mas a gente pode ver que até nas pequenas lojas pode ter uma coisa ou outra já chegando de indústria 4.0 e que esse futuro que elas esperam tanto, esse futuro já está acontecendo, já é agora. E eles estão precisando, grandes empresas precisam mesmo se adequar a essas demandas e poder ser, como ele disse ali, protagonistas de uma revolução que está já acontecendo e a gente está presenciando isso. Bom, essa foi a nossa própria apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.